Os mais mais do planeta Terra, os maiores do planeta, este é o planeta em que vivemos, este é o nosso planeta. A maior ilha do planeta Terra é a Groenlândia, o maior e mais profundo oceano é o Pacífico, a montanha mais alta do mundo é o Maraquia, no Havaí, e o ponto mais seco do mundo é o deserto do Atacama, no Chile. O rio mais extenso do mundo é o rio Nilo, no Egito. O lugar mais frio do mundo é a estação de Vostok, na Antártida. O continente que possui o maior número de países do planeta é a África. Agora, cá entre nós, qual é o maior perigo do planeta? Qual é o seu maior destruidor? Adivinhem? O homem. Que tal mudar isso? Depende de cada um de nós. O precisa é o seu aluno. Oüğ Legenda Adriana Zanotto